É Brasil, estamos aqui no estande da Fine, junto com o Guilherme Leico, esse grande ator que passou pela novela em família. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Tudo bem. Conta um pouco dessa parceria, esse primeiro ano de Fine, conta um pouquinho pra gente. Então, é o primeiro ano de Fine e o segundo dia de Real Brasil, porque eu estava aqui no evento ontem, acompanhei algumas coisas. Acho importante a gente estar atualizado homens e mulheres, do que é a estética, moda. Os homens têm que participar um pouquinho mais, percebo que o número de mulheres nesses eventos é muito maior. Eu, como artista, venho me incluir aqui nesse projeto porque eu acho muito interessante, reúne todos os estados, então é uma coisa muito bacana a variedade. E estou aqui aprendendo, conhecendo muitas coisas também. Além de você participar desses eventos, você tem mais contato com o público, porque aqui é uma feira que todo mundo tem acesso, que os seus fãs podem estar vindo pra participar. Como que é esse contato seu com o público, com as pessoas que admiram o seu trabalho? Bom, é um contato sempre muito feliz, né? Tenho esse bom contato com eles, porque são fãs que adoraram o trabalho. Eu me sinto muito realizado de ter feito o Laerte, que emocionou e também chateou algumas pessoas, porque ele, tadinho, sofreu. E as pessoas estão aí fora pedindo pra tirar foto, sorrindo, então eu estou, ó, a gritaria lá. Você sente volta ainda, se tiver novela, tá o Gabriel lá fazendo, o personagem que você fez a primeira etapa, você sentiu vontade de estar lá também? Dá um ciúme, porque a gente cria o Laerte com tanto carinho, aí veio o Laerte mais velho, queria ter dado sequência, né? Talvez ainda deva rolar algum flashback, igual rolou há pouco tempo atrás. Se tiver, vou estar feliz. Estou contratado pela casa, então estou à disposição da Globo aí, porque eles precisarem. E é isso. Para finalizar, manda uma mensagem para as pessoas que admiro o seu trabalho. Bom, as pessoas que admiro o seu trabalho, muito obrigado, espero que continuem acompanhando e que eu possa surpreendê-las no próximo personagem. Obrigado. Valeu.